Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais uma série, tecnicamente não sei qual que vai sair primeiro, essa aqui ou a outra, mas enfim, uma série de CK3, tô aqui com o Aka e é o Aka, beleza? E aí Voidolino? Tudo ok? Como é que tá aí em Éperos? Ah, o tempo aqui tá bom, tá um sol. Muita grana? Tá tendo muita grama, grana eu já não sei. Se bem que aqui nem grama tem, né? Porque é tudo montanhoso. É pedra, é pedra. Tá tendo muita pedra. Aqui também é pedra. É isso. Bom galera, ó, o que a gente tá fazendo? A gente tá jogando aqui com as nações gregas, eu tô aqui jogando com a Caia, que é basicamente a região aí onde tinha Esparta, e o Aka está jogando com o Éperos, que tá um pouquinho pro norte, né? A gente vai tentar se ajudar aqui, tentar refazer a Grécia, pelo menos umas nações da Grécia, e assim, teria dois objetivos na série, né? O primário seria da gente tentar pegar os roliçais da fé ortodoxa, que então tem uns pedacinhos ali na área da Arábia, e tem também Roma, né? Então daria uma treta aí com os dois lados, tanto os católicos quanto os muçulmanos, o que seria bem divertido. E tem uma fé secundária, né, que a gente achou ali, que seria a fé grega. Então se você for ali em cima em outras fés, você bota pra tirar só os cristãos, bota por nome, e aí você desce para o H. Talvez você é... Vou mostrar aqui pra galera também. É a Helenismo, ó, sempre pulo ele. Enfim, Helenismo é a fé grega de verdade, né? Mas assim, eu não sei se a gente conseguiria pegar ele de verdade, porque se você tentar converter, custaria mais 120 mil pontos. No caso do meu aqui, seria 126 mil pontos. Tem algumas formas da gente tentar reduzir esse valor, mas assim, é um valor muito absurdo. A gente vai tentar. Se possível, a gente tenta reformar essa fé. Mas eu não sei se é possível, não, se tem alguma mãe que a gente ainda não pegou. Beleza, pessoal? Você tem passado que converteria junto com você aí? Converteria junto comigo? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora em Converte o Fate, vê se tem vassalos que converteria junto com você. Porque eu, pela primeira vez, tenho vassalos que convertem comigo. Vai ser de... Ah, eu sempre pulo aqui, pronto. Converter, né? Beliefs, Converte o Fate. Ah, todo mundo. Nenhum ficaria sem converter. Caralho. Void, por que você é tão OP, Void? Eu sou OP porque eu tenho 300 soldados. Todo mundo gosta do cara de 300 soldados. Por que você é tão OP, Void? Cara, eu vou pegar esse set de entrega aqui da minha esposa. É o poder de 300. É, tipo isso. Mant, Arns, Mantens. Find a new Commander Unite todo mês. Ou... Levi Size, Garrison Size, etc. Acho que isso aqui é melhor, né? O que você costuma usar o Marshall? Uau, meu Marshall tem 26. Credo. É, você vai estar Stonks e com tropas. Aí sim. Galera, uma rapidão. Nos Way of Life aqui que tem também. O Aka vai fazer ainda mais dinheiro. Meu carinha também ia dar mais 40% de dinheiro. Quer dizer, 40% de experiência do negócio de dinheiro. Mas ele não é tão bonzinho assim. Eu acho que eu vou focar então na parte diplomática. para a gente destravar pelo menos a habilidade de fazer alianças sem ter que fazer casamento. Então, assim, se morrer filho, se perder o filho, se sequestrarem, assassinaram, qualquer coisa assim. Pelo menos a gente sempre vai ter aliança, independente das circunstâncias. Eu acho que é mais seguro a gente fazer isso aqui agora, né? Enquanto dá. Deixa eu mostrar para a galera aqui o que você está falando. Line Diplomacy é o Defensive Negotiation, né? Isso. Inclusive, se eu descer mais um pouco, posso fazer duas alianças sem ter relação com os FIIs. Então, eu posso usar, por exemplo, os FIIs para fazer, sei lá, FIIs legal e deixo as alianças por alianças mesmo. E fora que suas alianças ali vão te dando mais pontos diplomáticos, né? Porque é bem roubado. Sim. É bem legal. Essa árvore é bem da hora. Bem decente. Inclusive, lembrando, né? Passar a autoridade da coroa. Não deixar eles reduzirem a autoridade da coroa. Bem importante, né? Ah, boa, boa, boa. Vamos fazer isso aqui. Não sei se eu esqueço também. Ah, eu estou com um problema. Porque o meu diplomata ali, ele é horrível. Só que ninguém gosta de... Qual que é o meu problema? De sempre conseguir pessoas que não gostam de mim. Ah, é... Às vezes é aquele negócio de satanismo, né? Não sei se foi uma boa ideia. Acho que eu vou gastar 10 contas aqui e pegar um cara que vai gostar de mim na minha corcha. Ó, galera. A gente está meio que pulando as coisas aqui. Até porque a gente está em multiplayer, né? A gente não pode ficar enrolando e falando muito por cima da gravação do outro. A gente vai fazer uma série também single player. Onde no episódio 1 aí nós vamos estar explicando aí um pouco mais sobre o jogo, né? Na verdade, bem mais sobre o jogo. Então, assim, vai ter duas séries nos dois canais. Se vocês quiserem dar uma olhada nos dois, eu recomendo, né? O jogo é novo, então é conteúdo pra caramba pra vocês todos aí que estão sedentos por CK3, hein? Void, eu acho que eu vou colocar o cara pra educar meu filho aqui. O meu Marshall, cara. O cara é muito forte. Ah, bem lembrado, bem lembrado. No conselho aqui, corte. O meu bispo não gosta de mim. Deixa eu mandar ele educar um filho. Que ele vai gostar. Educa essa criatura aí. Mais 15, não. O outro. Esse aqui, cadê? É, ó. O herdeiro é 25, ó. Então, educa meu herdeiro aí. Ó, o cara não quer educar meu filho, não. Como que isso funciona? Ah, tem que amar o filho. Pera aí, ó. Educa meu filho aqui, tá doido? Educate Child. Ah, por que você... 10 anos... Mais de 10 anos não educa mais? Hum... Olha, eu não sei dizer. É um outro sistema. Não sei dizer. Não faço nem ideia. Aqui eu só tô conseguindo colocar... Não. Ah, ok. É... Chama-se o Aca Nubano. Fica tranquilo. Ah, tá. Só que o meu Marshall não aparece aqui. É, não sei. Será que ele já não é o mentor? Alguma coisa do tipo? Não consigo colocar ele pra educar. Sei lá. Tô fazendo alguma merda grande, mas não vai. Sei lá. Não sei. O que eu fiz, não. Vamos limpar aqui tudo. Vamos ver se ele aparece agora. Tipo, o meu bispo tá ali, um monte de courtier, etc. Mas o Marshall não aparece. Você consegue fazer isso aí? Não, no seu negócio, não. Nem sei que é o Marshall nem nada. Mas no seu negócio. Você tem filhos aí? Vê se aparece o Marshall pra educar. Talvez seja uma mecânica. O Marshall não possa, sei lá. Não faria sentido, mas... Não, não tem nem educar, não, filho. Ah, tá. Em si mesmo. É, meu Marshall não aparece. O cara não quer. Mas como assim? Não existe isso. Você tem que ir no Marshall e falar Educa meu filho. Não é isso só. Então, fui no Marshall aqui. Cliquei com o botão direito nele. E não tem nem opção de educar filho aqui. Ah, não. Oferecer guardia um chip. Agora vem. Não, eu tô oferecendo pra ele aí no caso. Não, tá errado. Vou oferecer ward. Offer ward. Pronto. Agora sim. Meu filho e herdeiro. E do outro lado você. Ah, consegui. Sou noob void? É isso. Bom, o cara vai ganhar mais 250 de opinião com ele? Aí sim. É nóis. 250? Aham. Ah, não. Peraí, não. É só que ele vai aceitar. Você vai ganhar mais 15. Olha a chance dele aceitar. Sei lá. Tomara. E eu vou colocar o bispo pra educar minha filha. Mais 15 de opinião. Ah, tá. Talvez. Talvez seja isso mesmo. Meu olho é errado. O Akassi é no noob. Tá tranquilo. É nóis. Você mandou com a minha filha. Foi isso? No casamento? É. Mas acho que tem que se pausar. Eu vou tentar achar uma esposa aqui decente pro meu filho. Que é herdeiro. Isso. Eu vou tentar achar uma quick e tal. Tem uma quick genius aqui. Tem 17 anos. Ele tem 10. Acho que rola. Não vai me dar nada. Mas tipo, é quick genius. E é lazy também. É. Se a gente estiver junto aí. Se ajudando. Então... É. Pode ser. Assim. Eu não confio muito na minha força de 300. Não. Relaxa. Vai dar certo. E... É. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Faça mais uns filhos aqui. Vai dar certo. Vai. A gente pode espalhar a hora que você quiser. 3 em reto. Deixa eu só pegar alguém aqui também. Tenho quanto? Filho de 9 anos. Robusta e fecunda. Essa é boa. Pena que ela já está velha. Cara, é um powerful vassal com menos 91 de opinião em relação a minha. O cara tem 58 exércitos. Ah, peraí. Quick Genius. Essa é a face com a Eudokia, né? Estou vendo ela aqui, grega. Acho que foi. Oh, muito top. Olha só. 17 anos. É. É forte. Tentar roubar ela. Não, tem uma gênia aqui também. Não precisa ser Quick Genius. Robusta e fecunda. Essa aqui já está mais velha. Tá, vai. Vou pegar então Leutigardes. Pode, pode, pode se pausar já? Pode se pausar. Cara, eu arrumei um outro Spymaster que me odeia. Fala sério. Qual que é? Por que que eu consigo fazer isso? Leutigardes. Casa com o meu filho. Chegou aí o bagulho? Deixa eu ver quem vai. Ah, o Zé Bento, cuidado. Peraí, peraí. Pausa, pausa. Socorro. Pausa aí. Ó, o médico. É, casamento. Já chegou aqui. Eu vou pegar o dinheiro. Money. Greetings, whatever. Greetings, whatever. Esse cara aqui. Eu vou começar a rebocar aqui. O Short Rain aqui está me ferrando. Isso aí com o tempo passa. Não tem o que fazer. 100 de dinheiro para ganhar 7 opiniões com você? Não rola, né? É, eu vou ter que tirar o Spymaster aqui. Mais um cara que eu vou queimar. Dinheiro também esquece, né? Você não vai ter dinheiro no começo para ficar gastando com esses caras. É muito caro. Você ganha tipo... Nossa, eu estou ganhando um. Um. What? Não tem nada construído no meu couch. Caraca, velho. Que horroroso. Não tem nada construído aí? Nada? Nossa, então até isso é aleatório quando você começa. Sabia não. Ó, aceitei um negócio aí e a gente é aliado, tá? É, se der merda a gente ir falar... Halp! Eu vou dar prei de novo. Eu estou sendo oprimido. Posso dar prei de novo? Prei de novo. Vou tentar revocar o título do cara aqui, que ele tem 150 tropas. Porque eu acho que ele não conseguiria nem fazer esse jeito na minha terra. Vamos ver se eu consigo. O que você quer que eu seja? Steward. Ok. Pode ser. Vou colocar o título. Steward do Império. Por favor, aceita. Por favor, aceita. Isso! Boa. Baixa as tropas. Levanta as tropas. Cara, eu vou fazer isso também. Eu vou tirar esses caras que me odeiam aqui. Foda-se. É. Opinião é pra quem tem vassalo. É só resolver isso fácil. Pronto, não tem mais vassalo. Tem um cara ali que gosta de mim. Tem mais um vassalo ali que vou achar ruim. Revolt Tyson. A tirania vai lá em cima, mas... É isso. Tuquesa inspirou recrutamento. Aí sim, hein? Minha esposa, top. Ah, agora meus vassalhos é tipo menos 20, menos 10. Acho que eu vou deixar. Menos 20, menos 10 é de boa. Mano, eu recrutei um cavaleiro que tem 29 de proeza. O bicho acho que vai solar tudo. Se puder, solava mil. Falando nisso, eu preciso de cavaleiros também. Como que você recrutou? Você foi nos guesses ali? Como é que foi? Não, eu chamei. Chamar cavaleiros, é isso. Não é gasto muito dinheiro. Ah, não. É prestígio. Eu quero também. É. É prestígio, é prestígio. Cadê? Decisões, cadê? Ok, decisões. Cavaleiro. Tem que chamar os héteros. Não é isso que tá escrito? Chama os cavaleiros. Chama os cavaleiros aí. Cavaleiro a mais tá pouco. Cuidou os cavaleiros? O que? Chegou ninguém aqui não. Como é que faz? Esse cara é de baixo, é medroso. Pra quem não sabe também, pessoal, o jogo tem esse negócio de personalidade. Então, às vezes, você vai revocar o título, o cara é medroso, ele vai lá e aceita do nada, porque ele simplesmente é do medroso. No caso, eu não tenho aqui. Então, é, vamos ter que ir pro pau. Acho que vai dar treta. Cara, não tem ninguém bom de steward. Fala sério. Pronto. Bora. Siege time. Cara, não chegou o cavaleiro que é decente pra mim. 12, 11, etc. Foi, tipo, horrível. Ele, assim, o meu cavaleiro que eu paguei, que ele veio com 29, eu paguei cento e pouco. Então, esses aí até valem, né? Porque às vezes você tem uns cavaleiros de zero e ele entra no lugar de zero de ajuda. Né? Cliquei lá. Na verdade, a diferença que eu vi lá foi nenhuma. Foi, tipo, assim, não. Não veio ninguém. Ah, cara, meu Marshall é muito bugado. 26 de Marshall, credo. É, ele é seu cavaleiro também? Deixa eu ver quem que é seu Marshall. Corte. Não, vem nem na sua corte não. Deve ser vassalo isso aí, né? É, ele é vassalo. É, ele tem 10 de opinião comigo, meu vassalo e tal. Tá de boa. O que que tá acontecendo? Wonder Wars? Você tava em guerra? Nem sabia? É. Nem me contaram. Tinha que ficaram bem ligados lá no reino. Ninguém falou nada. Tinha que ficaram em guerra. Fala, ô, nem me avisou, cara. Ah, pô. Talvez eu te ajudava aí. É. Cara, meu Chancellor tem... 3 de skill diplomática. Ah, tá bom. E tá, e precisa de mais? Não, eu tenho o melhor, só que ele é meu vassalo. Se eu tirar ele daqui, ele vai... Porra, é essa ganhar quem? Revocar título. Friendly. Workshop Investments. Que porra é essa? Hum. Ah, você quer um investimento em um workshop ali por 25, talvez. Ok. Manda ver, hein? Acho que é uma boa. Reminds to you. Quem que é? Duquesa, teca, whatever. Isso que sonhou. Aí, só falta um, que bonito. Pra tirar aqui do reino. Duquesa tá tentando ganhar meu coração, Void. Tá certo, às vezes. Ela é asteca. Ela tem 14 de intriga. É, ela acha que ela é asteca. Sabe aquela situação que você não tá, assim, exatamente confortável? Você fala, ah, beleza. Sabe como tá com o coração? Vixi, esse cara que eu tô tirando agora, né? Eu tinha 600 as tropas. Aí, tirando ele, né? Do... Quer dizer, declarando ganhar nele. Ele tirou as tropas dele da minha tropa, então ficou igual. Ele tem 420, eu tenho 480. Eu fico, vixi. Assim, tem mais qualidade, mas... Dá medo. Assusta. Se eu consigo vencer no Siege sem arma de Siege. Porque eu não tenho dinheiro pra arma de Siege, não. Mordi, por que raios eu não posso segurar uma cidade? Eu tô com duas cidades aqui. Aí tá falando, ah, você tá com o wrong type, sabe? Wrong type of holding. É, porque a cidade é pra prefeito. E eu não posso ter minha cidadezinha? Não, ué. Nossa, que sacanagem. Deixa eu falar, viu? Deixa eu entregar aqui pra alguém que gosta de mim. Tem um cara que gosta de mim, hein? Eu sei. Título. Ah, não. Pera aí. Deixa eu convidar uns caras aqui com clã. Tá doido? Em cima dos Wests... Acima dos Wests ficam os caras que têm clãs, né? Ah, depende. Ficam pessoas interessantes que pode ter alguma coisa ali. No caso, não tem ninguém interessante. É, no meu caso eu também não tenho. Tem um cara strong aqui. Cínico, humble, misguided. Esse cara aqui é interessante. Querendo ou não, você quer caras com traits bons no seu reino pra você virar pessoas boas? Tudo só é uma beleza? Ou às vezes até pra ser um Spymaster, né? Um cara com talento, sei lá. Uma coisa do tipo. A filha do maluco. Por 10 de gold. Tá, vai. Eu vou... Eu acho que eu vou convidar esse cara aqui. 50 de opinião é bom. Recrutar ele aqui. Quem é você? É o filho herdeiro. O título, count, é isso. Pronto. O que tá rolando? Ok. Com seu corte, prisioneiros. Por 10zão ele sai? Ah, vai. Sai. Boa sorte. O importante é que eu fechei aqui a terra. Aí, que beleza. Ué, meus vassalhos, todo mundo gosta de mim agora. Olha lá, resolveu. O que eu fiz? Matou todo mundo? Não, eu peguei uma trait ali que me dava... Mais 10, uma coisa assim. Mais 20 de opinião, aliás. Tons. Pronto. Tem um Spy Master que gosta de mim agora. Mais 33, com 15 de Spy. Eu posso declarar guerra contra o Khan da Bulgária? Eu acho que não é uma boa ideia. É, pode se repensar nessas coisas, né? Ó, tem um satanista muçulmano aqui do lado. Ele tem meia, meia, meia de tropas. Só vai. Nunca deu errado. Eu preciso de prestígio, Wad. Meu prestígio não sobe. É por causa desse negócio de convidar os carinha, não? Não, eu não... É, tipo, eu tô querendo prestígio exatamente fazer isso. Não convidei ninguém ainda. Ah, tá, pô. É, declarar as guerras e tal. Acho que gasta prestígio na revocatílio e tal. Acho que deve gastar. Nem vi, mas eu também torrei tudo aqui. Deixa eu ver. Uma forma é fazer aquelas caçadas, né? Mas gasta dinheiro. Tem um cara honesto aqui. Eu vou convidar ele... Pra minha corte. Não consigo não convidar, né? Eu gastei 800 milhões de reais aqui. Deixa eu parar com isso. Não, convidar em geral pode esquecer. Num funfo. Tem um cara que é uma diplomacia boa. Eu deveria entregar... Precisa ter stewards. Tem stewards? Tem três stewards. A esposa tá agindo. Olha aí, ó. Resolve, ó. Tá vendo? A esposa tá agindo por mim. Ela me deu 150 de prestígio aqui, beleza? Pera aí, ó. Amizade. Eu também quero isso aí. Tá vendo? Casou errado aí. Eu tenho dois. Paco, você quer fazer uma guerra santa? Bora, é nóis. Bora mesmo? É, deixa eu só ver como é que tá aqui. Ó, é baronado que eu não posso segurar, né? Não é isso? É, baronado pode. Mas cidade e templo não, né? Ué, então qual que é o título de cidade aqui? Pera, what the fuck? Qual que são meus títulos que eu não posso segurar? Cornita e Corfu. Paco, a gente precisaria fazer um blitz antes que ele comece a chamar os amigos pra ajudar. Vamos lá. Então, pausenho. Pausenho. Deixa eu só... Deixa eu só... Resolver isso aqui que eu tô perdendo dinheiro. Ah... Rolou. Grandtitle. Tem que ser de Corfu mesmo. É baronado de Corfu. Que tá me dando zero de taxa porque tá com wrong whatever lá. Ah, é uma cidade esse baronado. É. Vou... Vou entregar isso pro cara aqui. Toma isso aí. Deixa eu entregar só pra mais um aqui, vó. A gente ainda aí eu tô de boa. E... Deixa eu ver aqui na corte. Um cara também que tem um steward minimamente decente e não me odeie. Esse cara aqui tem nove de steward. Eu acho que não tem baronado aqui pra me pegar, infelizmente. Deixa eu puxar o saco do bispo aqui. Vamos ver se a gente sobe. Bispo. Me ame. Eu não deveria estar entregando... É porque a gente ainda não pega muito bem. Eu não deveria estar entregando essas coisas pra esses caras, não. Porque... Eu deveria chamar caras com claims, mas... Tipo, só de fazer isso aumentou em dois ducatos aqui a quantidade de dinheiro que eu tô fazendo por mês. Então... No final valeu a pena. Ó, se você quiser, bora aí. Onde que é? É aquela ilhazinha embaixo de mim. Ali em Half, whatever? Isso. O cara tem 700 dinheiro, bem de boa. Só vamos. Deixa eu ver qual dos dois lados é mais legal de pegar. Qual dos dois com dados. Eu já vou fazer Raise Arms aqui. É mesmo, né? Tecnicamente você pode e aí você é chamado na luta. Eu que não posso. Sim. Tá, vamos pegar o de lá, porque o de lá tem mais coisa. Declarar guerra. Pode spawnar aí a hora que você quiser. Ó, vamos lá, hein. 3, 2, 1, bora. Confirmei. Qual é a merda que está acontecendo? Pera aí, eu posso chamar... Pera aí, eu tenho que esperar. Tenho que passar o tempo para declarar guerra, eu acho. Cadê essa desgrama? Desgrama. Impressionado aqui não, hoje. Foi, não? Não. Eu fiz merda. Pera aí. Agora foi. Agora foi. Nunca fiz merda. Out of Arms. Aí, pronto. Ó, só para constar. 150 de prestígio para um chamar o outro para guerra. Tá, eu já estou indo lá para aquele lugar. Você chamou? Tá. Estou levantando também. Cadê? Não está aqui. Ah, agora sim. Agora apareceu. Accept. Excelente. Estou indo para o mar, vamos ver. 7 de gold. Nossa, vou ficar pobre agora. Eu estou fazendo o exército aqui. Eu vou fazer duas catapultas. Catapulta é o que rola mesmo. Pera aí. Você está indo ali também? Eu estou indo direto na capital dele. Eu também. A gente consegue pegar a cama. É. E aí, ele não vai querer mexer, né? Com 1.500 maluco ali na capital, vai ficar... Tá, né? Beleza. É, é isso. Não, cara. É isso. Só isso. Valeu, hein? É nóis. Opa, trade diplomática. A nossa sede está bem rápida. Não por causa de mim, te garanto. Estou tentando fabricar no cara ali em cima. Aproveitar que ele não tem alianças. Ele só tem 500 exércitos. Também é uma boa. Você está fabricando em Atenas? Como é que está Atenas? Atenas tem aliança. Aliança com o cara fraco. Cara, por que que os bizantinos estão no pé da Itália ali? What the fuck? Vou mandar o cara fazer em Ática ali em Atenas, na capital deles, né? Vamos ver se rola. Vou pegar uma capital do cara. Eu não sei se... Será que compensa a gente tentar lutar com esse cara aí? Vai ferir o soldado. Vamos rodear. A gente rodeia lá para a Booth of Chain ali, ó. Uma coisa assim. É. Terei que entrar na água, mas a gente vai gastar 7 gols. Tá bom, velho. E, rapaz, alguém está vindo aqui. Melhor do que perder os soldados, eu acho. E a gente vai fazer 6. O medo são os cavaleiros. Vamos lá. Cavaleiro de 100 gols você comprou. Morreu. E já tem essas coisas. Powerful Vash of Demand Position. O que capetas foi isso, vaca? Um cara aqui demandando qualquer coisa. Ninguém se interessa. Ah, tá. Você pegou algum filho dele, alguma coisa? Você pode pedir uma grana. Estou olhando exatamente isso aqui agora. Pera aí. Onde vem os prisioneiros mesmo? Tristeza. Quem? Prisioneiro. Mau, peguei um monte. Que isso? Vem tudo. Ah, lá. 60 de dinheiro é nóis. Quiser executar a galera... 60 de dinheiro é nóis. Você gasta, acho que Pite viu, para matar eles também. O cara não quer me entregar dinheiro. Acabou o dinheiro do cara. Acabou. Era só isso mesmo. Ah, você pode segurar aí e depois você vende, né? Uma hora ele vai farmar ali e você vai falar, então... O cara não tem mais dinheiro lá. Um de dinheiro. Eu poderia ganhar 60, mas o cara não tem dinheiro. Por aí, né? Cadê? Negociar o release. Ganhar o wiki hook. É isso. Puta, ele vai soltar aquela desgraça de novo. A capitão. Está mais rápido que a gente? Está. Ele deu um pulo. Se eu executar, eu perco opinião com alguém, mas eu ganho ali estresse também, né? Porque eu sou justo. Oh, fuck. Ah, então esquece. Ó, Aca, vamos matar esse cara aí, senão ele vai ficar pegando, vai ficar nesse pega-pega eterno. Então vamos. Tem um maizinho ali. Não, está um maizinho. Olha lá, já correu gritando. Apareceu. Vamos correr gritando. Agora é bom, né? Porque agora ele está preso. Não, lá vai. O que foi? Vai falar trolô, lô, 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 lô. Cara, alguém declarou guerra aí em você? Que porra é? Não, ele chamou um aliado, tá? Ele chamou um aliado. Ih, rapaz, corre. Toma cuidado disso aí. Ô, peraí, 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 peraí. Pausa aqui que evento... Ah, não foi ele, não. Eu fui acusado de sorcerer. Ixi, é bruxaria esse, né? Peraí, foi eu que fui acusado? Ah, se não foi, foda-se. Não, foi um outro cara aqui. Foi um... Ah, pô. Queima. Melancólico e lunático o cara é. O cara é morto por mim, eu ganho estresse. Ah, é. Então tu faz isso aí pra você. É, primeira opção. Nunca deu errado. Clica na primeira opção aqui. Tá de boa. Então, xadrez com a morte, né? Tá vindo mais um cara ali também. Que porra é essa? Esse cara tá em guerra com a gente? Isso aí é algum cara hostil. Eu não sei o que ele tá querendo fazer aqui, enchendo o saco. Mas fica de olho, não sei. Ele tá pegando o negócio ali do lado, mas eu acho que a gente pega aqui primeiro. É, da última vez não deu muito certo, mas... Você fez catapulta aí também ou não? Não, eu não tenho dinheiro pra isso. Eu tô com 0,9 já. Sem nada, só tem leve. Eu tô com duzentos de dinheiro. É. Stunts. Vou colocar catapulta no máximo aqui, inclusive. Caralho. É, dessa vez a gente tá indo bem mais rápido, né? A gente parece que quebrou a muralha cedo e tal. Na outra vez eu tava vendo, a gente tava ganhando. Aí eu acho que deu algum evento de fome, alguma coisa assim. Eu vi que o cid dele deu o maior pulo, assim, do nada. Como que vê esse que quebrou a muralha? Deve ser aquela escadinha. Tá dando pra saltar. Aos aí, antes que ele tira ali. E antes que ele faz zoeira ali. Aí pronto. Será que eu consigo? Eu consigo dar desbend aqui? Vamos ver. Consigo. Beleza. Pronto. Pode despausar? Tá tudo certo aí? Tá tudo ok. Na verdade, vamos encerrar o episódio, porque já deu 30 minutos. Beleza. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. E nos vemos na próxima. Falou? Falou, galera. Aquele abraço.